A CIDADE NO BRASIL 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 O índio acredita nas coisas, né, e vê a realidade daquele local, por exemplo, todos puderam ver uma aldeia onde todo ano acontece o encontro dos pajés na terra Yanomami e lá é uma pedra gigante, todos queriam subir, ah, nós queríamos subir, tirar foto, não sei o que lá, mas para isso eles não puderam, eles não puderam ir, chegar, porque eu tenho que ter, eu conversar com os pajés para poder autorizar e os pajés autorizaram o espírito para subir lá, significa para mim que tem que ter o tempo para chegar, né, por exemplo, se o pessoal está falando para mim que ele quer subir, então eu tenho que consultar os pajés, e os pajés consultar o espírito que está naquele local, porque pode acontecer alguma coisa, se não faz isso, pode acontecer alguma coisa, então temos que ter claramente na mente, o governo não pode obrigar nós a acelerar essa discussão, ele não pode obrigar os indígenas a fazer essa obrigação de, ah, tantos dias tem que cumprir, não é isso, o índio, ele faz coisas certas. Música 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 Amém. A Convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, é muito importante para os povos indígenas e terras indígenas. Isso é uma coisa nova para os povos indígenas, isso é muito importante, né, para não ter, assim, violência contra os direitos dos povos indígenas. Então, consulta é um diálogo entre os povos indígenas e o governo. Isso é um processo, né, para consultar os povos indígenas, o governo deve ouvir as comunidades dos povos indígenas que podem afetar diretamente ou indiretamente pelos projetos, grandes projetos e pequenos projetos, pelo governo, né. Antes de tudo, nós temos que ser ouvido, mas para isso eu chamo a atenção aos nossos parentes e ao governo, principalmente, para estar atento na questão da diversidade cultural dos povos indígenas, né, principalmente na questão da língua. Eu acho que seria muito bom que o governo se adequasse, quando for fazer a consulta, para ser traduzido nas línguas, de acordo com as regiões. Porque a grande dificuldade hoje é entender as palavras, né, difíceis. Então, ela sendo traduzida, eu acho que seria melhor entendida, com isso nós teremos um bom resultado, né. Porque nós temos uma grande dificuldade de dizer sempre, alguém perguntando, a gente sempre, mesmo não entendendo ou entendendo, a gente concorda com o que está sendo dito. Porque não estamos entendendo, mas achamos que temos que concordar. Então, a partir da tradução para a língua, acho que a gente precisamos, vai ter um bom resultado. Eu estou falando que, recomendando para o governo, para os estados, né, eles pararem de fazer isso sem consultar as comunidades indígenas, os povos indígenas, nas suas terras, na sua região, impondo como sempre vem impondo, né. A gente sabe muito bem, a gente entende os brancos, a gente sabe o jeito, a gente sabe as políticas, a gente sabe o funcionamento deles, partidários, parlamentares, congresso, e eles precisam perguntar, eles precisam entender como é que o jeito, o funcionamento, o pensamento dos povos indígenas, né. Eles precisam aprender a nossa língua para poder dialogar com a gente, né, não impondo como vem impondo desde a chegada no Brasil. A gente tem 180 línguas no Brasil, que os brancos, os não indígenas, precisam aprender para poder dialogar, como a gente se esforça para aprender, para poder falar com eles, né, para a gente não ter esse impacto entre nós, né. Tudo bem, agora eu vou falar português, né. Nós, como Oiapim, né, sempre ficamos preocupados com nossa terra, Porque nós já vimos terra que, hoje em dia, não é bom para a gente. A terra, antigamente, é muito bom para a gente. Muito bom mesmo. Porque hoje em dia, o homem branco mexe a terra, né. E usa mercúrios, deixar áreas degradadas em nossas terras. Por isso que nós, o Oiapim, já sabemos que a terra que não vai ser bom, terra é estragada para a gente. Por isso que sempre, nós, o Oiapim, fica falando, quantos, homens brancos, querem fazer, uma coisa, se nossas terras, tem que consultar, primeiro, a gente, nós. essa consulta, para a gente fazer diálogo com eles. Não assim na cidade. Nós queremos que eles, cheguem aonde está, essa comunidade, essa aldeia. essa que é importante, para a gente ensinar para eles, nosso jeito. Ensinar nosso jeito, como é que a gente vivemos, essa região, essa terra. eu não me considero como uma pessoa minoria, nós somos sabedores das coisas, nós não inventamos, nós moramos aqui, então, para isso, o não índio tem que entender os povos indígenas que estão morando aqui. Toda decisão, né, dos povos indígenas, deve ser, ouvido, aquelas pessoas que estão na base, onde vai ser impactado, onde vai acontecer as obras, onde vai haver empreendimentos. Nós sabemos que tem muitas pessoas, nós temos muitas lideranças, temos também, muitas pessoas, muitas organizações, mas eu acho que não precisa ser tomado, uma decisão preceptada, mas tem que ser tomado, para aqueles que, de fato, serão atingidos, e também deve ser uma autorização por escrito. O governo não pode mentir, tem que ter, cumprir o papel, que isso chama boa fé, não pode com a má fé, né. O governo tem que entender que não existe só um índio, tem vários povos indígenas. Nesse momento, que a gente está no novo processo, que a qual nós consideramos, a FUNAI, é apenas um parceiro, não uma pessoa, um órgão, né, de tutela, nós hoje, nós não somos mais tutelados, nós somos pessoas com capacidade, indígenas inteligentes, capacidade de decidir aquilo que é melhor para o seu povo. Ibama e a FUNAI não moram dentro da comunidade indígena, quem mora na comunidade indígena, quem mora na terra indígena, são os indígenas, que falam aquela língua, que tem a sua forma, de ser social, próprio daquela comunidade. como nós, donos da floresta, nós cuidamos da floresta, desde 1500 anos, nós cuidamos da floresta, muito tempo, até hoje, nossa criança, brigamos tranquilo, aquela floresta, sem poluição, nós pescamos, brigado, era isso que queria falar. Música Música A CIDADE NO BRASIL